Não tá gravando isso não, né? Não, não. Isso não é fonte, eu tenho minuto. Música Rapaziada, isso aí. Daqui a pouco vamos gravar o nosso primeiro videoclip do Mamba Beat. Renatinho aí, ó. Rode sossego, vamos gravar. Rode sossego, vamos gravar. Rode sossego, beira do mar, Renatinho. Fazendo uma maquiagem aqui nessa cabeça bonita. E aí, Renatinho, tamo junto. Vou viajar, viajar, vou viajar. Na beira do mar. Vou viajar, viajar, vou viajar. Salve, salve, galera. O Mamba Beat na parada. Pra todos os fãs aí, ó. Esperando o primeiro videoclip nosso. Daqui a pouco vocês vão conferir, beira do mar. Vocês vão poder conferir no YouTube aí, muitas coisas legais. E o clipe oficial. É um prazer estar aqui, participando do primeiro videoclip do Mamba Beat, né Tiago? A gente tá sendo a realização de um grande sonho. Galera toda, queria agradecer a equipe aí. Nosso diretor. Estamos aqui em Juqueí, uma praia linda. Maravilhosa cenário. Deus abençoou com esse dia maravilhoso. O céu lindo, azul, sol. Vamos gravar aqui na casa do Fernando, né? No Juqueí, o nosso primeiro tempo. Depois vamos pra estrada e a noite tem o ar. Quer dizer, tem muita coisa. Vou viajar, viajar, vou viajar. Na beira do mar. E aí, tá frio? Tá frio, muito calor. Pô, parece que a gente tá no Rio de Janeiro, só 40 graus. Na verdade a gente tá em Juqueí, litoral paulista. Parece que nós estamos em Miami gravando o clipe de Amagreton. Falta demais, cara. Mas tudo isso é válido, com certeza tudo isso é válido. Esse é o trabalho de verdade. E o resultado vai ser maravilhoso, se tem certeza disso daí. Muitos anos batalhando, né? É só o começo. Só o começo, se Deus quiser. Que Jesus Cristo continue nos abençoando. Abençoando você aí também que tá assistindo esse make-off. Quem tá filmando, toda a produção, que a gente tá sendo um privilégio. Tá gravando aqui o primeiro clipe do Mamba Beat. Tinha uma música falando de amor e uma música assim que a gente vivenciou, né Diego? Com certeza. O que a gente escreve, a gente vivencia. Eu gosto de falar também de sentimento. Falar de festa, de azaração. Acho que o Mamba Beat é isso. Essa mensagem de alegria. É realidade. Passar pro povo. Eu acho que o Brasil tá precisando disso, na verdade, né? De alegria, né? Então o Mamba Beat é isso, cara. Fala de amor, mas também fala de alegria. E essa música é muito especial. Essa música Voz do Sossego que a gente começou a compor já era... Era... Antiga. Era um reggae. Era um reggae. 1900 e Guaraná com rolha. E a gente, com certeza, conseguiu fazer essa fusão com reggaeton. E a nossa sensualidade aqui, a nossa música do reggaeton, a Joyce, né? Que veio pra fechar a linda aí. A gente tinha lá embaixo tocando as picape lá, ó. Vou viajar nessa noite de lua só pra te amar. O Mamba Beat original reggaeton Brasil. Aqui no clipe Rua do Sossego e os bastidores. Estamos aqui com o nosso amigo Julio Borning. Um grande, né? Idealizador, né? Idealizador, né? Idealizador, né? Idealizador. Esse momento especial pra nossa vida. Aproveitar aqui, ó. E agradecer, Júlio, pela oportunidade. Discurso, vai, Júlio. Discurso, discurso, vai. A gente tá sendo um discurso. Discurso, pode dizer. É um orgulho ver essa banda maravilhosa. Melhor banda do Brasil. Um Mamba Beat. Grava aí. Esse momento aqui é o momento tchan, né? Do nosso videoclipe. Porque é a cereja do bolo, que é o Luau que fala da música. Olha a lua ali, ó. A lua iluminando. Ding dong. Uh! Reggaeton Brasil original Crazy Dog Style. Juntei todas as poesias, a lua, o universo, o mar. Só pra te amar. E agradecer todo mundo, todos os nossos fãs. Galera, equipe Impacto, Léo, produção, todo mundo em geral. Desde o maquiador, maquiadora, Adriana, todo mundo aí, cara. Sem palavras. Pai, mãe. Obrigado, dona Vani. Vocês fazem parte desse sonho, mãe. Vocês fazem parte desse sonho. Vocês fazem parte desse sonho. Desse sonho eu ganhei bronze frutos, se Deus quiser, cara. Porque vocês sempre acreditaram na gente. Vocês dois sempre acreditaram na gente. E esse sonho vai se realizar. Se Deus quiser. Amém. Obrigado, obrigado. Reggaeton Brasil, obrigado a todo mundo aí, ó. Tamo junto, agora vamos invadir a pista do Brasil de verdade. Muamba Beach Reggaeton.